Olá amigos da Nintendo, eu sou aquele cara e hoje estamos em clima de folia. Música Ah, pensando bem, vamos jogar videogame mesmo, que é melhor. Eu adoro essas sinopses da época. Isso não é coisa de criança, isso é o tão real quanto os videogames podem ficar. Se você gostou do que você viu no filme, você vai amar o que você vai ver aqui. Bom, vamos ver né? Bem-vindo ao primeiro gameplay aqui do canal. Como você pode ver, eu estou jogando Batman de Nintendinho. Esse jogo aqui é bem curioso porque quando eu era criança eu não tive a menor chance de chegar até o final dele. Eu sempre fiz um jogo muito difícil mesmo. E a minha ideia, pelo menos para esses primeiros vídeos de gameplay que eu vou fazer, é tentar mesmo ver se eu consigo terminar jogos que na minha infância me davam muito trabalho. tipo Ninja Gaiden, eu nunca terminei, esse Batman, derrotar o Mike Tyson no Punch Out. Então, vamos ver se agora com 31 anos na cara eu consigo ter um pouco mais de sorte do que eu tinha quando eu era criança. Então, pelo menos por enquanto estamos começando bem, essa primeira fase não é a coisa mais complicada do mundo. Minha memória é muscular, mesmo não jogando desde, sei lá, quando o jogo saiu, enfim, eu tinha uns 5 anos de idade. Então, desde 80 é muito, talvez 90 eu não encosto nesse jogo. Então, me perdoem se eu não... Ah bom, enfim, pelo menos eu me lembro que dá para fazer esse pulo na parede. A jogabilidade é bem boa, eu sempre achei o pulo na parede nesse jogo bem mais gratificante que o do Metroid, por exemplo, que até hoje eu não sei fazer direito no Super Nintendo. Mas aqui ele... Deixa eu até tentar fazer de novo. É, então, aqui ó, como é que se conecta fácil. Pelo menos aqui no Nintendinho e no Batman eu sempre achei bem bom esse pulo na parede. Tá, ótimo. Perdeu a primeira vida já. Acho que tem como tentar usar o item. Não. Muito sucesso nessa... Eu avisei que eu não jogava há um tempão, se não era nem um chefe de fase, não era nada, um inimigo qualquer e já perdi minha primeira vida. Pouco não tem edição, não tem corte, então toda a ruindade vocês vão poder testemunhar em primeira mão. Vamos ver se agora dá para me sair melhor, porque... Eu demorei para acionar até a melhor ideia mesmo, para ver se consigo usar o Bate-Aran e deixar ele já equipado desde antes daquele inimigo vovador aparecer. Não só ele, na verdade, eu acho que para todos os inimigos do jogo, mais para frente, é uma boa ideia alternar entre os itens. Esse jogo tem bastante item disponível. Você vê que quando você derrota os inimigos, às vezes eles soltam os itens, é munição para o cinto de utilidade do Bate-Aran. Ah, agora sim, bem mais fácil. Ah, acho que tem outro. Não tem? Ah, peraí. Tem coisa de... Bate-Aran, essas coisas a gente esquece. Agora a hora que vai aparecer o inimigo, a gente pode ficar 20 anos sem jogar o jogo, quem te lembra? Isso não tem problema, não. Tá, acho que não dá para subir ali, vamos para descer mesmo. Deve ter alguma coisa ali embaixo, não acho que ele vai direto para o chefe. Ah, tá. Ah! Bom, bom, bom. Tá, não sei se é o inimigo comum, acabou dando um pouco de trabalho, mas vamos em frente. Esse primeiro chefe não me lembra de ser muito difícil, acho que se ficar até parado atirando... Ah. Tá, bom, ok. Esse chefe não vai ter muito segredo, pelo menos isso eu me lembro. Ela sabe ficar atirando aqui. Então, se tiver... Essa primeira fase não vai ter muito problema, mas... Acho que eu nunca passei da terceira ou quarta fase, então vamos ver se a gente vai ter melhor sorte nessa série de vídeos. Lembrando que a minha ideia é... É, custo que custar, pode levar 10, 20, 30 partes, é tentar ver a tela do final do jogo. Superar traumas de infância e... Ah, agora pronto. Beleza. Meu chefe já foi. Então, tentar chegar até o final da... Ver os créditos finais sem apelar, sem usar controle turbo, sem usar acessórios externos pra salvar o progresso, nem nada. Então, zerar no braço mesmo. E eu também vou tentar controlar pra que todos os vídeos fiquem com cerca de 5 minutos de duração. Esse tá um pouco maior, porque ele teve uma introdução engraçadinha que eu fiz agora pro carnaval, mas... Vamos ver se nos próximos vídeos eu consigo deixar todas as sessões de gameplay com 5 minutos. Não é uma... Não é uma decisão estética, nem nada. É mais que eu acho que vai facilitar o upload da internet. Aqui não é... É, Velox não é a coisa mais rápida do mundo. Então, se eu com isso tivesse um tamanho legal pra eu conseguir subir o gameplay pra vocês na maior velocidade que eu pude... Ah, pronto. Já variando de arma aqui também, acaba... Nesse setor aqui, se eu não... Se eu não usar... É, meu... Tá apanhando um pouco mais pro planejado. Enfim, isso só prova o meu argumento. Se não usar as armas, é muito complicado esse pedaço. E isso só vai piorar daqui pra frente. Então, cada vez menos usando os punhos e... E cada vez mais variando as armas pra... Pra não ter problema. Esse pulo aqui é... Ok, falhando mesmo. Nossa, como é que eu passava desse pulo? Tinha que ficar na parede? Não sei. Enfim. Agora que é o final do primeiro setor. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, honrando os 5 minutos que eu falei. E nos vemos na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.